A água ali nunca suportou o seu amor, graça a receber, eu amudo graças, graças a nós. Sem suas mãos, com seu sangue me lavou, me mostrou seu amor e seu perdão. Vivo é o Senhor, que no trono está. E todo o ar, o Cristo Deus, nascer e reinará. Exaltado está, o Cristo salvador. O poder de Deus doido foi eu. Digo é o Senhor, Digo é o Senhor, Digo é o Senhor, Digo é o Senhor. Digo é o Senhor, Digo é o Senhor, Digo é o Senhor, Digo é o Senhor. Digo é o Senhor, Digo é o Senhor, Digo é o Senhor, Digo é o Senhor. Digo é o Senhor, Digo é o Senhor, Digo é o Senhor. Digo é o Senhor, Digo é o Senhor.